Que os homens tão enquadrando, sujou, sujou, e o bicho tá pegando Fechou o tempo, fechou a mão, largou o crime agora vai chover minha mão Eu tô chapado, eu tô chapadão, eu tô chapado, chapado, chapado Tira o pé do chão, eu tô chapado, eu tô chapadão Eu tô chapado, eu tô chapado, eu tô chapado, tira o pé do chão então Pula, pula, filha da bula, pula, filha da bula, pula, filha da bula Pula, pula, filha da bula, pula, filha da bula, pula, filha da bula Pula, filha da bula Vai todo mundo pra defesa, mas o piloto tá em quadrão O kwam, o bicho tá pegando, tá pegando o embassado Mas quando eu morro enquanto o pótá rindo à tua Calma, delegado, é que a parada é muito boa Quem vocês são? Não me inventem esse calor A sinceana tijuana sujou sujou, sujou sujou Pensando que me engana sujou, sujou Tá todo mundo em cana Fechou o tempo, fechou a mão Largou o crime agora, vai chover minha mão Eu tô chapado, eu tô chapadão Tô chapado, chapado, chapado Tira o pé do chão, eu tô chapado Eu tô chapadão, eu tô chapado, chapado, chapado Tira o pé do chão então Pula, pula, filha da pula Pula, filha da pula Pula, filha da pula Pula, pula filha da pula Pula, pula, filha da pula Pula, filha da pula Pula, pula, filha da pula 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 Pula, filha da pula